O Centro de Especialidades Médicas do município de Rosário recebeu o mutirão do glaucoma, uma parceria entre o Governo do Estado e Prefeitura Municipal. Na ocasião, foram disponibilizados colírios, exames oftalmológicos e também consultas para diagnosticar o glaucoma. Nós conversamos com alguns pacientes, com a Secretária de Saúde do município e também com o doutor, que falou com a gente sobre a importância de se prevenir do glaucoma. Para prevenir, né? No caso, meu pai tem glaucoma e quando ele descobriu foi irreversível, né? Ele cegou muito rápido, então a gente tem esse acompanhamento devido ao meu pai. E é muito importante, né? Porque muitas pessoas carentes que não têm acesso a essa medicação que é muito cara, então a Prefeitura está de parabéns. Eu acho que é muito importante, soube ainda há pouco e estou achando que é muito importante essa relação de hoje. Cuidar da visão é sempre bom, né? Claro, claro, com certeza, com certeza. E dessa forma, né, que está sendo feita, que é gratuita, facilita para quem às vezes não tem uma condição financeira para pagar uma consulta? Verdade, tem tudo de bom, é tudo de bom isso aí. Sabendo agora, eu achei muito bom. Ah, eu gostei, sim. E é muito bom, não só para mim, mas por todos que estão aqui, sendo que o glaucoma é um tratamento muito necessário, né? Já que nem todo mundo tem acesso a esse tratamento, então é uma oportunidade muito boa. Eu amei. Eu sei, eu tenho certeza que eu tenho. Eu já fiz outros exames para esse. Agora, na época, foi uma campanha dessa. E aí eles diagnosticaram que eu estava com glaucoma, me deram até a medicação. Só que não foram mais. E aí, também nas viagens para cá, perdi. Uma vez que eles foram lá. Mas agora? Estou aqui aproveitando para fazer, né? Pois que a gente ganha a medicação é boa, porque a medicação é cara, de glaucoma. Então, essa é uma oportunidade, né? Sim. É muito boa a oportunidade. É. Está sendo boa. Esse trabalho é um trabalho muito intenso que está sendo feito em parceria da Secretaria do Estado da Saúde com a Prefeitura de Rosário. Nós estamos aqui fazendo um mutirão de glaucoma, onde nós estaremos fazendo consultas, exames e, quando necessário, disponibilizando todo o tratamento de colírios para os pacientes. Nós sabemos que esses colírios, eles são colírios caros, que muitas das vezes inviabilizam o tratamento por parte da população mais carente. Daí a importância da gente estar fazendo isso junto à Prefeitura de Rosário e junto à Secretaria de Estado, para que nós consigamos manter a qualidade de vida dos pacientes através de uma visão saudável. É uma responsabilidade e uma prioridade da gestão do Prefeito Calvé Filho, justamente, também cuidar da visão dos nossos rosarienses. Então, a saúde visual, ela é muito importante. Então, desde 2021, a gente vem intensificando e buscando parcerias para justamente fazermos essa cobertura, né? De triagem, tratamento, acompanhamento das pessoas que possuem o problema, né? De visão, tem algum problema, ou alguém, algum familiar que possua esse tipo de problema. E hoje, é a Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Saúde, em grande parceria com o governo do Estado do Maranhão. É o mutirão do glaucoma. É uma doença que causa muita cegueira. Então, você diagnosticando e você tratando, você acompanhando, você vai evitar essa situação que é irreversível. Então, é uma responsabilidade do Prefeito Calvé Filho em buscar sempre melhorias, parcerias, para intensificarmos ainda mais a saúde visual dos nossos rosarienses. Secretária, e qual foi, né? Qual está sendo o público-alvo aqui? Tem uma idade específica? Sim, a partir de 40 anos, idosos, pessoas com hipertensão, diabetes, com miopia, hipermetropia. Então, pessoas que possuem gente, pessoas na família que já tem o glaucoma, para justamente a gente intensificar e fazer toda essa cobertura. O público está excelente, graças a Deus, a casa está cheia. Realmente, essa é a nossa intenção. Intensificamos essa comunicação justamente para todas as áreas da Estratégia de Saúde da Família. Todas as equipes levaram essa informação, os agentes comunitários de saúde, toda a equipe da saúde, intensificando ainda mais essa divulgação para termos o êxito e uma grande cobertura de pessoas aqui no município de Rosário. O glaucoma continua sendo uma das principais causas de cegueira no nosso país. Por isso, é necessário ficar atento e buscar tratamento e diagnóstico precoce. Eu sou a Elisandra Souza com imagens de Roger Gabriel para a programação da TV Rosário.